Passo os meus dias em longas filas Em aldeias, vilas e cidades As andorinhas é que são rainhas A voar as linhas de liberdade Eu quero tirar os pés do chão Quero voar daqui para fora e ir embora de avião E só voltar um dia, vou pôr a mala no porão Saborear a primavera, não me esperem na estação Um dia disse o mandorinha Filha, o mundo gira Usa a brisa a teu favor A vida diz mentiras Mas o sol avisa antes de se pôr Ah, ah 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 Pés do chão Quero voar daqui para fora Ir embora de avião E só voltar um dia Vou pôr a mala no porão Saborear a primavera Numa espera e na estação Já a minha mãe dizia Solta as asas Volta as costas Sei forte Avança para o mar Solta as costas Faz apostas Na sorte Irão no azar No final Na 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 No final Amém.